Hoje eu vou contar umas criadinhas de morena oxigenada. É, porque não pode falar que eu sou de loira, senão eles processam a gente. Hoje tá muito chato, apesar de vocês podem processar o robô. É, vamos a elas. Obrigado. Uma morena oxigenada foi tomar uma gestão e perguntou, vai doer? Vai sim, mas amanhã passa. Ok, então amanhã eu volto. Uma morena perguntou pra outra, o que ela espera, a lua ou a Nova York? A outra respondeu, a lua, é claro. Por quê? Porque daqui dá pra se ver a lua, mas não dá pra ver Nova York. Uma morena perguntou pro ex-douro ambulante, Moço, o que você está vendendo? Sementes de maçã, responde ele. Se a senhora comer, a senhora fica mais inteligente. É? Então me dê cinco. São dez reais, responde ele. E ela, comendo na hora, depois de dois minutos, ela falou, moço, se eu comprasse dez reais de maçã, eu teria muito mais sementes. Ele falou, viu? Já está funcionando. Ela falou, verdade? Então me tem mais cinco. E agora, a última, porque não é fácil ficar se equilibrando em uma rodinha só. Loira, na autoescola. Uma loira, chega na autoescola, descrita de goleiro. O escritor pergunta, Por que você veio de vida assim? Bé, foi você mesmo que me falou que o seu tal estava ocupado e queria me treinar no gol. E se você gostou dessas piadas das morenas oxigenadas, siga nessas instruções. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho